Pra isso melhorar, não só os próprios artistas de rua, porque somos artistas, tá ligado? De rua. E porra, mano, eu acho que isso vai além de só os artistas da um Se Liga. Eu acho que o público merece um Se Liga, tá ligado? Acho que o público do rap, o público da batalha do tanque, da batalha no geral, merece um Se Liga. Eles precisam abrir um pouco a visão que o bagulho vai além de treto, o bagulho vai além de causada, o bagulho vai além de polêmicas e, mano, eu prefiro que uma notícia dessa, Se Jope fica pequeno com um evento de batalha de trio. Porra, nós somos rimadores de rua, sacou? E nós estamos lotando uma escola. Então nós realmente temos uma força maior do que a força das tretas, tá ligado? Mas o brasileiro, eu acho que a culpa é do brasileiro que tem, isso tá no sangue do brasileiro. O brasileiro parece que fica feliz, mano, de ver uma causada rolando, tá ligado? O nego gosta de ver as pessoas batendo de frente, o nego gosta de ver as pessoas se ferindo, tá ligado? Se machucando. Então eu acho que isso tá um pouco também na população, tá ligado? Na mente da população. Mas os artistas merecem uma evoluída na mente e o público, principalmente, tem que evoluir. Tá ligado? O rap pode salvar a vida de vários menores. O bagulho pode ser diversão e o bagulho pode virar o seu trabalho como virou o meu trabalho. E por isso que eu vou sempre pular num caô quando alguém, porra, falar alguma coisa que vá prejudicar meu trabalho. Porque meu trabalho... Valeu, puto? Meu trabalho é esse, é rimar na rua e agora é fazer meu som, tá ligado? Mas em qualquer lugar que eu tô, eu sou batalha do tanque, independente do caô, independente de quem achar que eu não sou. Eu sou, eu sei que eu sou, tá ligado? E esse é o pique.